O caso aconteceu por volta de uma hora da madrugada na rua Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa. A vítima saiu desse bar que fica na esquina da Joaquim Nabuco com a travessa dos venezianos e veio para o carro que estava estacionado bem aqui. Assim que ela entrou no veículo, os dois criminosos apareceram e tentaram puxar a mulher para fora. O policial militar estava à paisana e tentou impedir o crime. Ele foi atingido com um tiro de raspão na perna. A dupla fugiu em um carro que estava bem próximo aqui ao local. O policial foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro e passa bem. Ele teve a ação esperada do policial. Ele passava pelo local em torno de uma hora da manhã, meia-noite e trinta, uma hora da manhã. Presenciou uma tentativa de roubo de veículo, onde uma senhora estava tendo seu bem subtraído. Imediatamente se identificou com um policial para a interminação, houve o confronto. Infelizmente, ou felizmente, ele teve somente um ferimento de raspão na perna. Oriundo de um disparo dos meliantes. E eles conseguiram fugir. A polícia civil busca por câmeras de monitoramento na região para identificar os criminosos. O carro usado por eles também não foi encontrado. A brigada militar afirma que continua trabalhando para manter a segurança na região. A polícia continua fazendo seu trabalho e prendendo sempre, e prendendo bastante.